Pra balançar, balançar, pra balançar, balou É o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê O equipamento tá montado, tão testando o som Lá do capuia já se ouve, só o espancadão Pega-me, pega-me, eu fiz antes que hoje eu vou zoar Carrega várias baterias do meu celular Hoje tem baile no Dendê, eu sei que vai lotar Mulher bonita e tulipa em todo lugar As mulheres da área VIP, só escalação Camisa 11 é Romário, faz a seleção Marula, Red Bull, Campari, Maribu Chegou um bonde com as mulheres lá da Zona Sul Mas as mulheres daqui da ilha eu não posso esquecer Elas tão sempre lá no bari do Dendê Pra balançar, balançar, pra balançar A bala é o bala é famosão, quem diz é o pessoal Artista de MCs, jogador de futebol E a Bobozo da Glamurosa também tá lá A Pepita e a Tchutchuca acabou de chegar Pois se eu formar um bonde, não vai ter mais problema Eu pego a chave com os amigos e levo pro esquema Pra balançar, balançar, pra balar A bala é o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê na ilha do governador Pra balançar, balançar, pra balar A bala é o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê na ilha do governador E as galeras desse bari que eu não posso me esquecer Lucas Fumacê, Andara e Sapé Dique de Gramacho e o Pantanal É o bonde de Caxia Embate o geral, Pinheiro e Penhão Também é nosso irmão Um alô pra Nova e do Parti União Vem pra balançar, balançar, balançar A bala é o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê na ilha do governador Vou balançar, vai a bala A bala é o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê O equipamento tá montado, tão testando o som Lá do Cacuia já se ouve só os pancadão Pega minha, pega meu pisante que hoje eu vou zoar Carrega várias baterias no meu celular Hoje tem baile do Dendê, eu sei que vai lotar Mulher bonita e tulipa em todo lugar E as mulheres da área VIP só escalação Camisa 11 é Romário e faz a seleção Pra balançar, balançar Pra balar a bala é o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê na ilha do governador Pra balançar, pra balar É o bari do Dendê na ilha do governador É o bari do Dendê Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou